Queridos irmãos, aos nossos prezados internautas, neste momento tão maravilhoso em que nós estamos iniciando estas reflexões, complementando os nossos trabalhos, venho cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, para que esta paz jamais seja esquecida em vossos corações. E assim, através deste meu desejo, deste meu amor e deste meu carinho, eu quero levar uma palavra de conhecimento a todos os nossos amados irmãos internautas mediante a época em que nós estamos vivenciando. Porque, amados irmãos internautas, é um momento de muita satisfação para nós, é um momento de muita alegria, é um momento de paz, de amor, de união, é um momento de perdão e também de humildade. Por isso, eu quero levar ao conhecimento de todos uma palavra do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo, que é assim, sempre ele deixou para nós um legado preciosíssimo do Reino dos Céus em nossos temas, em nossos boletins, e assim, sempre nos pedia que nós não esquecêssemos de transmitir aos nossos irmãos, aos internautas, aos visitantes, a paz de nosso Senhor Jesus. Por isso, eu lhes deixo neste momento com muito carinho, com muito amor e com muito respeito pela sua presença, que está agora, neste momento, presenciando, aí do seu lar, da cabine do seu caminhão, aí nesses estacionamentos, onde estão pairados, até mesmo na beira de uma estrada, no pátio de uma empresa, seja lá onde for, e é o Senhor e a Senhora, você jovem que está em casa, neste conforto do sofá da tua sala. Então, neste instante, eu irei mencionar a todos uma palavra de paz, de amor, de união, de perdão e também de humildade. Até porque o Natal de Jesus Cristo, nosso Senhor, é rico em belas lições de paz, lições de amor, de união, de perdão e de humildade. O sentimento sublime da paz, que deve ter o Filho e Filha de Deus, é a paz que nos dá Jesus, conforme está registrado em São João. Então, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus nos dá a verdadeira paz do coração, que se origina da união com Deus e da união com os seus semelhantes. Por isso, a paz com o seu próximo, seja no lar, no trabalho, na igreja, na escola, em qualquer lugar, deve sempre existir, pois é um sentimento que aproxima as pessoas, promovendo o verdadeiro amor e a felicidade. Mesmo nos momentos difíceis e árduos, nas lutas, mas procure sempre confiar que Jesus está com os que vivem a verdadeira paz. Observar, amados irmãos internados, Então, eu deixo no vosso coração esta mensagem de paz, de amor, de perdão e de união. Em nome de Jesus, desejando a todos um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém.